O ciúme do sucesso Um tema muito polêmico e que está presente na vida de todos desde os tempos remotos. Ninguém sabe como começa ou onde surge, mas este sentimento negativo começa e isso prejudica suas relações. Uns pensam ser um bom sinal, dizendo o meu amor está se importando com o que está acontecendo comigo. Mas com o tempo, esse bom sinal se transforma em uma doença e só pode ser curada por palavras positivas, porque senão acaba com o relacionamento. Você já parou para refletir realmente o que é o ciúme? O dicionário diz que é o medo de perder o objeto amado, mas será que é somente isso? Para alguns, pode ser a falta de confiança no parceiro, fazendo com que essa doença comece a nascer e estrague a relação. Mas na verdade, não é bem assim, pois o despeito é a falta de confiança em si mesmo e não no parceiro. A pessoa pensa que não é capaz de atingir ou realizar algo e acaba pensando que está sendo trocado por outra pessoa. Esse medo faz com que você tenha as reações denominadas de ciúme. Essa doença tem cura? Claro que sim! Como qualquer doença, ela tem uma solução. Mas para que você se cure dela, só há um antídoto. Você precisa mudar suas palavras negativas por iniciativas positivas, afirmando a você mesmo que é capaz de acreditar e agir com esta postura diariamente. E eu duvido que você perca para o ciúme. Não deixe ele crescer com pequenas palavras negativas. E se você não abortá-lo logo de sua vida, ele irá estragar sua relação e às vezes sua vida por completo. E lembre-se que só é no porta-retrato que as famílias jamais têm problemas. Não procure se alimentar de assuntos que tragam lembranças ruins de momentos passados. O que você precisa mesmo é focar em seu potencial gigante que há dentro de você. Procure sempre aumentar sua fé, ler bons livros, ouvir bons conselhos de seus pais, assistir a meus vídeos e caminhar de cabeça erguida, aumentando sua autoestima, sua autoconfiança. Após tudo isso, você vai sentir que o seu relacionamento estará cada vez mais forte com seu verdadeiro amor. Porque meu jovem amigo ou amiga, o ciúme negativo não constrói nada de positivo. Muito pelo contrário, destrói tudo aquilo que há de mais bonito entre duas pessoas que se amam e sonham. A solução é simples e está na atitude de alimentar em seu subconsciente palavras positivas. Porque quem vive de palavras negativas é o ciúme e jamais você... Agora aprenda a identificar e usar algumas atitudes positivas que certamente contribuirão para o futuro de sua relação com as 10 dicas do ciúme do sucesso. Um... Evite guardar sua opinião de coisas que lhe incomodam com relação às atitudes de seu parceiro. Pois o que inicialmente parece pequeno, um dia poderá ser o estopim de uma grande discussão. Por exemplo, se você se incomoda com o sabonete largado fora do local certo, converse com ele e exponha claramente por que isso lhe incomoda. Caso for deixado de lado, pode ser que um dia este insignificante gesto cause até sua separação. 2. Evite guardar mágoas e ressentimentos do seu parceiro quando lhe falar algo que você considere ofensivo. Procure livrar-se desse sentimento antes que ele seja capaz de transformar o amor em ódio. Há duas técnicas que lhe permitem evitar o acúmulo de raiva. A primeira, respire fundo e simplesmente deixe o sentimento ir embora. Aceite seu parceiro como ele é, incluindo as falhas, pois ninguém é perfeito. A segunda, fale com seu parceiro sobre isso e procure uma solução que agrade a ambos. Tente falar sem se confrontar e sim de um jeito que expresse como você se sente sem ser acusatório. De repente, você pode descobrir que a intenção não era lhe ofender. 3. Por mais difícil que possa parecer, procure controlar o seu excesso de desconfiança. Ele é um veneno letal para a maioria das relações. Um pequeno zelo leve e ponderado chega a ser sadio para uma relação. Mas quando chega a controlar o seu parceiro, ele se transforma em brigas que deixam ambos infelizes. Se você chega ao ponto de parar a sua vida para perseguir um outro, é importante que você reconheça que a raiz desse problema é a sua insegurança. Isso significa que sua bateria positiva está descarregada. Portanto, é necessário que você procure ler a Bíblia, ouvir uma boa música, passear de mãos dadas com o seu parceiro em uma bela praia, conversar e recarregar suas energias. 4. Evite idealizar e colocar excessivas expectativas no ser amado. Frequentemente, no início da relação, nós esperamos que nossos parceiros nos coloquem em primeiro lugar em tudo e nos surpreendam, nos suportem e sejam sempre sorridentes. Sem perceber, nós criamos expectativas muito altas e não nos damos conta que o nosso parceiro não é perfeito, como ninguém é. Não podemos esperar que eles sejam carinhosos e amorosos a cada minuto de cada dia, pois todos têm períodos diferentes na vida. Não podemos esperar que ele sempre pense na gente, já que ele, obviamente, vai também pensar nele alguma hora. Não podemos esperar que ele seja exatamente como nós somos, já que cada um é cada um. Expectativas muito altas levam a desapontamento e frustração, especialmente se não comunicamos ao outro essa expectativa. Como podemos esperar que nosso parceiro atinja essas expectativas, se ele nem sabe sobre ela? O remédio é baixar nossa ansiedade, deixar nosso parceiro ser ele mesmo e aceitá-lo e amá-lo por isso. 5. Evite criar um abismo. Esse não é um problema só de quem tem filhos, mas também de outros casais que trabalham excessivamente, viajam constantemente e não abrem mão de suas atividades de prazer. Infelizmente, casais que não passam algum tempo sozinhos acabam criando um distanciamento entre si. Embora passar tempo junto com os filhos, amigos ou família seja bom, é importante também passar algum tempo juntos e sozinhos. Se está difícil achar esse tempo, sugiro que reservem um horário um para o outro no decorrer do dia e levem a sério o combinado. Pois se você não pode desmarcar o dentista ou a aula de ginástica, por que desmarcar o horário com a pessoa que você ama? E quando vocês estiverem juntos, façam um esforço para se conectarem, se divertirem e se curtirem, exatamente como vocês faziam no início do relacionamento. E não apenas estejam juntos por uma obrigação. 6. Evitar o diálogo. Esse pecado agrava todos os itens da lista, pois a boa comunicação é fundamental para um bom relacionamento. Se você tem ressentimento, você deve conversar sobre isso em vez de deixar o ressentimento crescer. Se você é muito zeloso, você deve abrir o jogo, ser honesto e explorar sua insegurança. Se você tem expectativas, deve dizê-las ao seu parceiro. Se existem problemas, vocês devem reconhecê-los e trabalhar para solucioná-los. Comunicação não quer dizer apenas falar, discutir a relação ou brigar. Comunicação quer dizer revelar os seus sentimentos, frustração, desculpa, medo, tristeza, alegria, sem medo de demonstrar fraqueza. E para o diálogo entre o casal ficar mais interessante, comunique também o quanto você é feliz ao lado dele, o quanto ainda o ama e o quanto vocês são felizes. 7. A falta de reconhecimento também é um grande exterminador de relação e geralmente ele vem aliado à falta de diálogo. A frieza de sentimentos pode ser compreendida como a falta de gratidão e a apreciação de tudo que o seu parceiro faz para você. Toda pessoa quer ser reconhecida e elogiada pelo que faz. Ele lava os pratos ou cozinha algo que você gosta? Ela lhe ajuda, dá suporte ou compreende o seu trabalho? Ao invés de reclamar que a cozinha está uma bagunça, o que é obrigação dela compreender a sua profissão, tire um tempo para dizer obrigado, dar um beijo e um abraço. Essa pequena atitude poderá fazer com que a pessoa se sinta realmente amada por você e que é importante na sua vida. 8. Falta de afeto e de troca de carinho Nesse item, não estou falando somente de sexo, mas também dele. Estudos comprovam que para uma mulher receber atenção do marido e ser acariciada, funciona como preliminares para a relação sexual. Afeto é importante, faz bem e todo mundo precisa de um pouco dele, especialmente vindo de quem se ama. Tire um pouco de tempo, todo santo dia, para dar atenção ao seu parceiro. Dá um beijo quando ele chegar em casa do trabalho. Diga-lhe bom dia, boa noite. Chegue por trás e dê um beijo no pescoço ou use sua criatividade. 9. Teimosia Todo relacionamento terá problemas e discussões, mas é importante que você aprenda a resolvê-los depois de baixar a guarda um pouco. Infelizmente, muitos são tão teimosos a ponto de não reconhecer a sua própria teimosia. Evite querer estar sempre certo e colocar todos os erros sobre o seu parceiro. Para evitar que a sua teimosia destrua o seu namoro ou o casamento, procure flexibilizar a sua opinião e desenvolva o hábito de pedir desculpas quando você está errado e que realmente a culpa é sua. Lembre-se que o orgulho não leva a nada e, conforme já disse, não há por que temer parecer fraco diante da pessoa que te ama. Certamente, ela irá lhe ajudar a corrigir o seu erro ao invés de te rejeitar por isso. 10. A rotina e o comodismo Este é o maior dos assassinos dos relacionamentos. Depois de muito tempo juntos, o homem pensa que não é mais necessário mandar flores inesperadas para a esposa, convidá-la para sair para uma balada em uma noite qualquer. E ela também pensa que já não são mais necessárias novas lingeries, beijos de um bom dia, conversas durante o jantar. Enfim, ambos pensam que já não é mais necessário agir de forma conquistadora. E, de repente, lá estão os dois acomodados, deixando que a relação seja conduzida pelo piloto automático das obrigações cotidianas. Por isso, meu jovem amigo ou amiga, continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais, lendo a Bíblia e assistindo a meus vídeos. Um forte abraço de seu amigo, Otaciano. Um forte abraço de seu amigo